É o maior shopping inaugurado no Brasil este ano. O investimento já soma 526 milhões de reais. São 215 lojas, 12 salas de cinema, 17 âncoras e megalojas, uma academia, 50 marcas que só estão aqui no shopping Rio Poti. Com a inauguração da primeira etapa, foram gerados 4 mil novos empregos diretos e 16 mil indiretos. Esse shopping vai gerar, está gerando já 4 mil empregos diretos. Ou seja, 4 mil empregos na economia terezinense não é pouca coisa. Corresponde a quase 1% da nossa força de trabalho, a nossa população econômica ativa. Então nós temos que saudar esse empreendimento. Estima-se que serão gerados 90 milhões de reais em impostos, o que posiciona o shopping como um dos maiores contribuintes da cidade. Nós estamos falando aqui de um instrumento que beneficia diretamente 4 mil famílias. Então tem que ter um tratamento equivalente a uma cidade inteira. Então dessa forma eu acho que nós estamos em condições de fechar o ano de 2015 com saldo positivo. Lazer, cultura, cinemas e um imponente centro de compras. Muitas marcas apostam no sucesso do empreendimento. A primeira loja que está vindo aqui para Terezina, a gente quis trazer para um shopping novo. E é uma marca com a pegada à cara de Terezina. Muito estampa, muito tecido leve, muita cara meio praia, pelo calor de Terezina também. E balada, muita roupa de noite, muita roupa de festa. A gente quis investir nisso.